Hora de fábrica dos óculos aqui no programa e hoje, gente, eu vou mostrar para vocês armações para óculos de grau. A gente sabe que a gente quer coisas diferentes, estilosas, para compor as nossas produções, não é? Com muita atitude. E eu vou começar com este aqui, ó. Este aqui, ele é da marca própria da fábrica dos óculos. Eles têm um preço diferenciado, R$380,00. E olhem como ele é chique, gente. Com essa armação aqui branquinha na volta, assim, super delicado. Falar em delicadeza, a fábrica dos óculos me mandou algumas armações em candy colors. A gente sabe que a moda está tomada pelos candy colors, não é? E falar em candy colors, ó. Olhem esse aqui em azul e rosinha da Sabrina Sato. Se não está um charme, né? A gente sabe que o candy color está super em alta e as pessoas gostam muito, estão apostando, ficam em produções super femininas, delicadas. Falando em candy color, ó. Mais um rosinha, lindo de morrer. Chique, né? Muitas, tem muitas opções aqui. Vou mostrar mais um rosa para vocês. E o rosa fica muito feminino, né, gente? Olhem aqui. Os modelos da fábrica dos óculos estão lindos. Eles estão arrasando nessa coleção. Esse aqui, num azul jeans também, eu adorei. Ó. Gostaram? Pois então, deu uma chegadinha na fábrica dos óculos, ali na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. A fábrica dos óculos, que possui laboratório próprio, conta com a experiência do professor Enio, que é referência quando se fala em ótica aqui no Rio Grande do Sul. E tem as melhores marcas e os melhores preços.